MASS MUSIC, AS NOVAS FORTES Yey! Eu sou o Jazz de One Ser, represento as novas 2 Beats Somos crocudilo, nós, mas não matamos ninguém no game Somos copro mamba, nós, mas não picamos ninguém no game Somos crocudilo, nós, mas não picamos ninguém no game Somos copro mamba, nós, mas não picamos ninguém no show Somos crocudilo, nós, mas não engolimos ninguém no show Somos copro mamba, nós, mas não picamos ninguém no show Lilize, Hernani, Tuassan, Banders, Nicotina Ate olde tovela on the beats Skru, 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 Skru Eyy! Jesus Nigga, Jesus Nigga Lilize, Hernani, Tuassan, Banders, Nicotina Ate olde tovela on the beats Os nossos beats São tocado sobre 24, sobre 24 horas A vida do moçambicano Nós somos trape, nós somos do hip hop Somos crocudilo, nós, mas não matamos ninguém no game Somos copro mamba, nós, mas não picamos ninguém no game Somos copro mamba, nós, mas não picamos ninguém no show Somos copro mamba, nós, mas não engolimos ninguém no show Lilize, Hernani, Nicotina Lilize, Hernani, Tuassan, Nicotina Banders, Banders Ate olde tovela on the beats Loose Meu nome é de Jevá, seu onde será representado no Voto Beats Mas não matamos ninguém no game Mas não matamos ninguém no game Somos compra mamba nós Mas não picamos ninguém no show Somos crocodilo nós Mas não engolumino ninguém no show Less Music, as novas fortes Mas não matamos ninguém no show